A vaca, uma vaca, uma vaca, uma vaca, uma, uma vaca, apareceu em cima do telhado de uma casa, em Itapetininga, no interior de São Paulo, eu disse, em cima de um telhado, caramba, meu, isso foi no último dia 29, né, na última terça-feira pela manhã, que Andressa Souza ouviu um barulho vindo do telhado, sabe o que ela cuidou? Aí, quebrou a telha, né? Rapaz do céu! Porque pesado, né, foi quebrando, né? Aí ela falou, nossa, o que que é isso? Aí quando ela foi olhar, uma vaca em cima do telhado da casa dele. Uma vaca? Mas como que a vaca? A vaca subiu no telhado, meu! Aí que tá, daí tudo, essa pode ser a pergunta agora de quem tá ouvindo. Como que a vaca subiu lá? Então, isso que eu tava pensando, menino. Então, ela não subiu. Não, mas se ela tava lá em cima... É que a casa da Andressa fica em uma rua que tem um nível baixo de outra. Ah, descida. E isso, e a vaca entrou na garagem do vizinho. Que fica mais alto. De cima, justamente, e por ali ela foi no telhado, porque ela... Ela falou, ah, eu saio por aqui, só que ela saiu no telhado do vizinho. A vaca tá lá! Olha lá! Olha lá! Bonitinha ela lá! Olha, gente! Ela não é tão grande, essa vaquinha aí. É, não, é uma vaquinha magrinha. É, quebrou umas telhas ali. Mas quebra, né? É, mas assim, ela não sabia... Porque ela ficou meio com medo também. Ela não sabia como sair de lá. Aí ela... Ela precisou ser resgatada e ela vive em um terreno próximo da casa ali, que ela escapou e foi ali. Sabe da área ali mesmo. Cara, é... O problema é a vaca no telhado, é um problema, hein? É. Imagina, gente. Caramba! Eu nunca tinha visto. Eu já vi na quebrada, já. Já mesmo? A vaca? Ah, isso é louco. Fim de semana a gente começa a tomar uma. Hã? Com os parceiros, com os parça. Isso. Mano, nós vê vaca voadora. Nós vê... Fica bem louco, tá ligado? Que nós... Mano, você é louco. Vaca com asa, né? Isso. Os quitos sem asa. Isso é doido. Agora, eu adoro quando a vaca dá uma escapada, velho. Ah, é? Porque... É mesmo? Como assim? Às vezes escapa lá pra minha casa. Ah, é? Estáção. Vai pelo telhado também? Elevador, elevador.